Olá meus nobres colecionadores, estamos de volta com mais um review bem diferente, dessa vez com o Movie Collector da Doctor Who, em parceria com a Mechanic Studios ou Mechanic Toys, que é o MC01 Mozart, ou mais conhecido como Mohawk, do filme The Last Knight ou O Último Cavaleiro. Não, é Cavaleiro, Cavaleiro, não é Cavaleiro nenhum, é Cavaleiro. E é interessante que esse cara aqui é mega pequeno e ele é compatibilíssimo com os Studio Series no modo veículos. Então se você é fã dos Movies Studio Series que no modo veículo ou no automode, esse cara aqui encaixa muito bem, principalmente com os bonecos da série Human Alliance. Essa motoca aqui, ela pode carregar o Sam, por exemplo, tranquilamente, ou qualquer boneco humano lançado naquela série, já uma série antiga pelo que eu pesquisei. Eu não manjo muito de filme, quem me ajudou foi o Marco, do canal Review Transformers. Ele é que me esclareceu as coisas sobre esse cara aqui. Olha só, vou pegar ele aqui pra vocês verem, tirar essa caixa aqui, olha o tamanho disso aqui. Antes eu achava que essa moto era baseada numa Tomahawk da Dodge, que é uma moto conceito lá dos anos 2000. Mas na verdade não, essa aqui é uma moto que foi elaborada do zero, que tem motor de uma Harley Davidson aqui. Eu vou colocar aqui do lado a fotinho dessa moto verdadeira, pra vocês poderem fazer uma comparação dela com a moto real. Mas olha só, vou colocar aqui, baixar um pouco a câmera. E eu vou trazer aqui pra vocês o Bubble Bee, da Titans Return, pra fazer um comparativo. Porque infelizmente eu não tenho nenhum, não tenho nenhum move. E aí aqui tá o manual deles, ó. Dele, né? Manual dele, ó. São oito, onze passos, treze passos para transformar. Nada mais do que isso. Do outro lado o manual tá zerado. E ele vem também com esse cardzinho aqui, ó. Que é um card de plástico. Olha só, texturizado ainda, ó o reflexo na luz. Olha que bacana. E aí aqui, vitalidade, ataque e defesa. Isso é interessante. Fazia tempo que eu não via cards em Transformers na escala Legends. Olha só que bacana aqui, ó. Opa, caiu uma toca aqui. Só que ela não fica em pé, mas ela fica de lado. Isso é que é muito legal. Ela fica em pé sem precisar de apoio. Olha aí. Que 10, que 10, que 10, que 10, que 10, que 10. Vamos tirar a medida dela aqui, ó. Essa moto tem singelos 6,7 cm de comprimento. E de altura, ela vai ter 2,5 cm de comprimento. 2,5 cm de comprimento, não é muito pouco, cara. Ah, não, ó. Da roda até o guidão aqui em cima, ela tem 3,2. Olha os detalhezinhos da moto, cara. Olha só os detalhes dela. Cara, eu achei muito bem feita. Tá muito legal. Vi as fotos do filme, não consegui ver o filme. Que não tinha nem na Netflix, nem na Amazon. Já tiraram. Mas eu consegui ver umas fotos e o Marco também me deu um help. Então, ficou fácil. Beleza? Olha a parte de baixo dela aqui. Cheia de detalhezinhos. Bem, bem, super bem feitinho. Umas partezinhas pintadas. Simplesmente fantástica. Mas vamos lá. Vamos transformar ela. Primeiro, a gente vai ter que tirar essas facas que estão aqui do lado. Quer dizer, eu vou tirar, né? Porque eu tenho mão grande, é capaz de quebrar. Tirar aqui também. Depois a gente recoloca. Aí a gente vai puxar a perna aqui pro lado. E vai puxar pra baixo, ó. A outra perna a mesma coisa. Puxar pra baixo. Esticar aqui, ó. Deixa nessa direção aqui. Aqui a gente vai soltar o plug. E aí a moto aqui, ó. Essa parte. Tirar aqui, ó. A gente vai girar. Ela. Giramos, tá vendo? Tá girado. A gente vai dobrar aqui. Vai dobrar aqui também. Os braços a gente vai levantar e vai desconectar um do outro. Aqui, ó. Desconectou. Tá de boa. E aí, essa parte aqui a gente vai recuar pra trás. Vai deitar o guidão. E a gente vai deitar isso aqui. E aí, o cara tá pronto. Pronto, pronto, prontinho. Olha só ele. Olha os detalhes da cara de punk dele. Só faltou, na verdade, fazer isso aqui, ó. Que eu quase vacilo. Dois dedos é pra frente. A parte de um dedo só é pra trás. Olha aí. Vamos tentar deixar ele em pé? Pra ver se ele fica. Ele fica. Foco no cara. E aí, vamos colocar aqui, ó. Você pode colocar essas facas ou aqui na perna. Ou, se não, você pode colocar também nessa mão aqui, ó. Essa mão tem um pininho que você também pode colocar as facas na mão. E aí, ele pode ficar tanto com uma mão na faca, ou você pode deixar ela aqui na coxa preso, tá? Vou deixar aqui as duas na coxa. Pra gente poder medir o toy, ver os detalhes e pá, pá, pá. Transformação é simples, né? Não tenho nem o que dizer. Super simples a transformação. Muito bacana. Apesar de pequeníssimo. Vamos tirar aqui a medida dele. Ele não deixa feio não, cara. Ele tem aí, ó. 6,7 cm de altura. Da ponta da roda até o pé. Vou abrir aqui. A câmera. Isso. E aí, vamos fazer um comparativo aqui. De altura. Vou arrumar. Deixar ele aqui mais pro fundo. E eu trouxe hoje o Cindersal da Power of the Primes. E também vou fazer o seguinte, cara. Eu vou começar a ver se eu coloco uns deluxe. Pra vocês conseguirem ver. Porque a maioria da turma tem deluxe. Tem me pedido pra colocar um deluxe junto. Então, eu tô colocando um impactor da série Seed. Pra vocês conseguirem ter uma ideia da altura dele. Olha o tamanho dele. Como ele é pequeno. Olha como ele é pequeno. Realmente muito, muito pequeno. Mas muito bem feito. E muito detalhado pra altura. Simplesmente fantástico. Muito bacana. Eu tô muito, muito, muito empolgado com ele. Vou descer aqui a câmera. Pra gente ver as articulações. Tá? Ó. Ele vai ter a cabeça ball. Ó. Ele desce, sobe, gira. Só não vai muito pra trás. Porque aqui tem toda essa parte aqui da, da engrenagem da moto. Os braços é ball. Então, ó. Gira bem. Dá pra movimentar bem legal. Na cintura ele tem essa movimentação. O que eu não esperava ver. Opa. Ele é pequenininho demais. Cai da mão. Eu não esperava ver essa, essa articulação aqui na, na cintura. Eu achei que era fixa quando eu olhei pela primeira vez. O cotovelo é ball também. Então, ó. Consegue. Você tem aí, ó. Sobe, desce, vai pro lado. É bem legal. O espacato dele, olha só. É 100%. 100%. O espacato 100%. Ele abre completamente as pernas. Vai pra frente aqui, ó. Tudo. Vai pra trás também. Total. O joelho dele, ele tem um, 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 um... Uma articulação dupla. Olha só. Vou ver aqui. Olha só. Dupla. Então, olha o que você consegue fazer. E o pé tem essa articulação aqui. Que vai pra cima e vai pra baixo. Mas tanto o joelho quanto o pé não tem aquele ball pra movimentar pros lados. Mas é, é, é compreensível, né? Pelo tamanho da peça a gente compreende que nem tudo é possível. Mas ele tem quantidade de articulações fascinante. Eu fiquei bastante impressionado mesmo com ele. Olha só. Vamos ver mais uns detalhes aqui, ó. Essa parte da frente, ele de lado. Olha como ele fica bonito. Ele não fica feio de lado. Eu imaginei que ele ficaria e não ficou. E aqui a parte traseira dele. Que aí já não é muito atraente. Mas não tem nada vazado. Não tem peça faltando. Tá super bem feitinho. Tá bem legal. As rodas giram. Nem mostrei no modo moto. Mas, ó. Giram e giram legal. Bem... Andam legal. E aí o lance das faquinhas aqui. Que você pode colocar tanto aqui na coxa, né? Quanto em uma das mãos aqui também que tem os pinos. E olha os detalhes das mãos ali, ó. Apesar da limitação do tamanho, ele tem boas mãos. E uma coisa que vocês precisam ver que é fascinante é essa articulação na mão. Mesmo com esse tamanho, ele tem articulações nas mãos, cara. Olha que loucura. Olha aí. Tá muito bem feito, cara. A Doctor Who tá de parabéns. Pra quem não conhece a Doctor Who, ela é muito famosa por fazer kits ADD. Ela faz peças pra você poder complementar os toys. Ou na parte de armamento. Ou pra tampar esses vazados aqui, ó. Vou trazer o impactor aqui. Sabe esses vazadinhos aqui, ó. Que normalmente os toys da Hasbro tem. Ele costuma fazer kits também pra tapar esses buracos aí. Óbvio, não são kits baratos. Mas pra quem pode ou quer. Também há essa possibilidade de deixar os toys da Hasbro muito mais legais. E é daí que vem toda a bagagem da Doctor Who. Ou do Dr. Who. E aí eles se juntaram a Mechanic Studios ou Mechanic Toys. Que, pô, pra quem conhece aqui o canal sabe que eu tenho bastante toys deles. E eles fazem uns toys fantásticos. Foi uma excelente parceria das duas empresas. Eu gostei bastante do resultado final. Tanto dele, quanto do nosso amigo Cadê o Teia. Quanto essa aranha aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Os dois aqui, ó. Um ao lado do outro. Pera aí. Vou botar aqui os pezinhos. Então ficou muito legal essa proposta da Doctor Who. E se colocar como parceira da Mechanic. Pra fazer esses dois movies aqui, Legends. E eles se encaixam muito bem. Volto a falar, é uma pena que eu não tenho nenhum Studio Series aqui. Pra poder fazer um comparativo. Mas eles se encaixam muito bem. Vocês podem ficar tranquilos. Esse aqui tá muito melhor que a versão da Hasbro. E esse aqui no modo moto fica fantástico junto com os carros. Tá, galera? Então é isso, gente. Gostaria de agradecer quem ficou até o final aí. Pra ver esses dois toys fantásticos. São os meus primeiros toy movies, né. Da série do Bay. Espero que a empresa faça mais esses robozinhos bacanas. Eu gostei bastante. Porque mesmo eles sendo Legends, eles não se encaixam na minha coleção. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é um Galvatron Legends. Então ele não combina em termos de tamanho. Mas ele se encaixa muito bem com os Studio Series da Hasbro. Então para os fãs de filme e da série de Toys Studio Series da Hasbro, são excelentes aquisições. Vocês vão deixar a coleção de vocês sensacional, sensacional mesmo. Vocês podem comprar com toda a tranquilidade que a satisfação é garantida. Produto de excelente qualidade e de acabamento muito bom. Beleza, galera. Então é isso, meu. Muito obrigado. Agradeço a todos aí por estarem no... Pra visitarem meu canal. Por me acompanharem. Estamos chegando quase a 500 seguidores. O que é muito legal. Nunca esperei isso. E a gente se vê nos próximos reviews. Aquele abraço e... Falou, valeu! Tchau, tchau!